Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu tô de volta pra falar de um assunto que eu acho que vocês gostam Talvez vocês gostem desse assunto, como eu gosto Cabelo! Pra quem não sabe, eu fazia relaxamento no meu cabelo até mais ou menos, um pouco mais de 2 anos atrás Eu sei mais ou menos, porque quando eu comecei a namorar o Géia já fazia um tempinho que eu não fazia relaxamento E vai fazer 2 anos que a gente tá junto e daqui a 2 meses Então eu tenho mais ou menos essa média em relação a isso Eu fazia relaxamento no meu cabelo desde que eu tinha uns 9 anos Eu fazia relaxamento na raiz do meu cabelo, eu nunca fiz no cabelo todo Porque eu não gostava de volume, quanta inocência Eu queria baixar aquilo, queria que a raiz parecesse mais lisa e etc Então desde bem novinha eu comecei a relaxar meu cabelo com a Massi Hair E continuei porque ali eu fazia de 3 em 3 meses, depois eu fiz de 6 em 6 meses Aí eu fiz de ano em ano e agora faz mais de 2 anos que eu não faço E eu não pretendo fazer de jeito nenhum de novo Por quê? Uma coisa que eu amo hoje é volume e definição E o relaxamento, claro que faz a gente perder essas duas coisas Porque é o objetivo mesmo, que o cacho fique mais aberto E das outras vezes que eu tentei parar de fazer relaxamento Eu senti o meu cabelo muito embaraçado, era horrível Na verdade assim, visualmente vocês não iam perceber nunca Que eu parei de fazer relaxamento ou qualquer coisa do gênero Mas quando eu ia pentear ele ficava muito embaraçado e etc E por algum motivo, desde a última vez que eu relaxei meu cabelo Eu acho que o relaxamento não pegou direito ou qualquer coisa do gênero Ele não ficou Mas eu percebo diferença que aqui ó Essa parte aqui do meu cabelo, ela tá completamente natural Tá vendo? Isso aqui tá tudo cortado e já foi relaxamento Inclusive é muito fácil perceber nas minhas fotos De quando as pontas ficam bem mais claras Muita gente pergunta se eu fiz californiana Se eu... o que que eu fiz Por que que tava dando mais claro Mas quando entra muita luz Reflete um vermelhinho nas pontas, sabe? Um vermelhinho bem mais claro Isso é consequência do relaxamento Que fazia meu cabelo desbotar, perder pigmentação Mas eu gosto Só que o problema é que as pontas Às vezes ficam mais ralinhas Claro que o meu corte de cabelo ajuda também Já faz um tempinho que eu fiz Mas se você ainda não assistiu o meu vídeo de corte de cabelo Eu vou deixar aqui Então, na verdade, os meus cuidados na transição Essas coisas, nada mudou muito Eu só preciso finalizar com mais carinho Com mais cuidado Com mais tempo E amassar bastante as pontinhas Que elas ficam menos definidinhas Que o resto do cabelo aqui na parte de cima Eu percebo também que a textura do meu cabelo aqui em cima É mais macio A ponta é mais seca Claro que naturalmente a ponta do cabelo já é mais seca Só que imagine De um cabelo natural e um cabelo com química Aqui na pontinha É mais seca ainda Então, eu não tô pensando em relaxar de novo E eu tô gostando bastante do resultado que tá ficando E em breve a gente vai ter um vídeo de finalização super legal Se você não sabe Me segue nas redes sociais Porque lá eu já falei sobre isso algumas vezes Eu vou aproveitar esse vídeo Pra mostrar pra vocês Alguns produtos que eu tenho usado No meu cabelo Dois que estão acabando Ou que acabaram Que são recentes E coisas que não são tão novidade assim Mas como vocês sempre me perguntam O que eu tô usando Resolvi fazer esse vídeo Pra dar uma atualização Primeiro eu vou começar dos mais novos Não tem grandes novidades Porque eu não tenho experimentado muita coisa Mas o que eu tenho experimentado Tô gostando bastante Vou falar desse kit Que tem shampoo, condicionador Máscara de hidratação É o kit Real Me Da Nunati Eu acho que é assim que se fala Ele tem óleo de argam Macadamia Abacate Que é avocado Coconut Óleo de coco É... Praca... Pracaxi O que é Pracaxi? Desde que eu experimentei Eu gostei muito da linha Especialmente dos finalizadores Um é um ativador de cachos Que é esse aqui E o outro É como se fosse uma pomada de definição Um é em creme Essa é a textura de creme E o outro É como se fosse um gelzinho E eu gosto muito Desse tipo de finalizador Porque Ele define bastante De novidade Primeiro eu vou falar das novidades E depois eu vou falar Do que vocês já conhecem Tá? Eu recebi na caixa postal Esse Curly's De Blueberry Please Eu falei no vídeo Da Jugoy sobre ele E assim Eu gostei muito, muito, muito Ele é bem grosso Tipo, não dá pra usar só ele É um sexo ou ele Esteja ensopado Muito molhado E você usa um pouquinho só Pra ele definir Porque eu achei que Esse tipo de creme Que é muito, muito, muito Consistente Deixa o cabelo opaco Geralmente Geralmente, tá? Muito consistente Sabe? Aquele que tipo É difícil de espalhar Então Quando você comprar Por acaso Pra experimentar Um creme desse tipo Use no cabelo Bem molhado Ou misture com Um creme mais levinho Que super funciona Agora coisas que vocês Já conhecem Por exemplo O óleo Samba Da linha Lola Que tá acabando Tá nas últimas gotas Vou comprar outro Que eu gosto muito Ele é bem consistente Se passar demais Ou se passar no cabelo molhado Por exemplo Fica pesado Mas ele tem um cheirinho De tutti frutti Muito gostoso Eu gosto muito, muito, muito Desse óleo Eu acho ele maravilhoso Esse aqui da Salon Line Eu comentei uma vez No vídeo de recebidos Ele também é daqueles Cremes bem consistentes Sabe? Parece uma Uma cola Isso É uma boa definição Ele tem uma texturinha De cola assim Esse é o cachos Laranja Com queratina E 12 óleos nutritivos É super bom Só que Pra ficar oleoso É isso aqui Então também Tem que passar no cabelo Bem molhado E claro Que não poderia faltar Trissame Gente Eu amo a linha selagem capilar Claro que eu amo a linha selagem capilar Eu sou embaixadora Da linha selagem capilar Duas coisas que assim Eu tenho usado muito Já acabei com mais de um É o condicionador Por quê? O que eu tenho feito Com bastante frequência É usar o condicionador Até antes de passar o shampoo Você desembaraça o cabelo Antes de passar o shampoo Com o condicionador Depois passa o shampoo Eu tenho gostado bastante Desse resultado E o creme pra pentear Que também é super bom Eu gosto muito, muito, muito dele E esse creme aqui Eu prefiro usar no cabelo mais seco Depois que eu saio do banho Eu tiro a umidade Ou eu posso fazer qualquer coisa Me maquiar e etc E depois pentear o cabelo Agora duas coisas da Natura Um é esse shampoo Eu tenho gostado bastante dele Porque ele é bem esbranquiçado E hidratante assim Sabe? Eu já falei dele num vídeo de recebidos É o Hidratação Reparadora Da Natura Plante E uma coisa que eu redescobri Nos meus produtos de cabelo Esses dias Foi essa máscara Da Natura Soul Ó Ela tem aquele plasticozinho Sabe? Molinho E um bico Que você usa até a última gota E eu gosto muito dessa linha Tanto o condicionador Quando o creme pra pentear Quanto a máscara Pra deixar pelo menos Um pouquinho no cabelo E misturar com o creme pra pentear Depois Sabe? Eu lavo Tiro o excesso Da água Do produto Mas não tiro completamente E por último É de comer Ou é de passar Por quê? Porque é de comer É de passar Interrompemos a programação Porque por algum motivo O final do vídeo sumiu Mas eu vim aqui Só completar o finalzinho Pra gente não sumir Com uma legenda de Obrigada, vale o vídeo O meu último favorito Que eu tava falando Era o óleo de coco Que eu tenho misturado Tanto na máscara Às vezes no creme Pra pentear também Sabe quando o cabelo Tá mais seco Ressecado Assim, essas coisas Então Era isso que eu ia dizer Por último Gente, se vocês gostaram Do vídeo Não deixem de clicar Em gostei aqui embaixo Porque é super, super importante Pra mim Muito, muito mesmo Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito O nosso próximo vídeo De cabelo Sai semana que vem E será sobre Fitagem estruturada Yeah É, eu sei Tá todo mundo ansioso Eu também A gente gravou lá No Salão do Wilson Acho que vai ser bem legal Pra vocês entenderem Como eu tô conseguindo Esse resultado no meu cabelo Hoje em dia Um beijinho Até mais Tchau 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 Tchau